Piruço! Oh Piruço! Pirucinho! Está preparada para ser a estrela de hoje? Vamos segurar. Eu posso lhe fazer umas perguntinhas? Claro. Está pronta? Quer sentar, senhora Zé? Pode sentar. Eu estou para agora, é bem frio. Eu faço isso para... Eu acho que não estive sem sorte e fui cá criada. Diz que começava a dançar ali ao pé da escola. Parecia uns peões. E eu tirava a barra. Mas e se não podes dizer o nome da pessoa que fazia isso? Eu também não podes dizer o nome da pessoa. Podes e quando tu quiseres que este amanhã o almoço esteja feito? Porque eu ainda hoje não vou para a mesa sem deixar o almoço quase feito. Olá! Ai, a minha menina está cá hoje! Então... Não é possível se apontar. Estou fazendo assim. Voltei nas suas mãos. Eu não digo que eu se esperei lá ao pai você. Você. O vosso ser. Davam beijinhos? Não, na verdade. As escondidas. O que me interessa é que a gente tenha saúde durante a vida.